Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita cura Temos a felicidade Se correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrava Já me traz contentamento E pode ser até amanhã Eu tô claro feito o dia Mas nada do que me ver E vai sentir a alegria Eu só queria ter Eu não acho Com gosto de prazer Pra correr em pesquisa E esconder minha tristeza Eu sei que não sou bem moço Pra tanta tristeza E nos temos de coisa E cuidemos da vida Por que não chega a morte E coisa parecida E nos arrasta muito Sem tudo estabilhar Pode ser até amanhã Que eu não claro feito o dia Mas nada do que me ver E se faz bem se tirar E eu só queria ter E eu só queria ter Eu não acho Com gosto de turbulência Pra correr em pesquisa Não sei Que eu não é estou Com gosto de impulso Então forte É usado E eu sóusz Chegando quando Temos deio E o que não Dr. Chegando seus Trânsito Aquele dia Para respirar E me arrasta muito Sem provisão Taщando aatson É salva É Ele É o fim do caminho É o resto desse before São as águas de mar, estão fechando o verão E a promessa de vida no meu coração É só, é praia, não sei do caminho Não é surpreendoso, não vou ficar aqui Não há jovens que passam, estão fechando o verão E a promessa de vida no meu coração Sei que não sou bem grosso, vou tratar dos meus Não sou bem grosso, não vou ficar aqui Não sou bem grosso, vou tratar dos meus Não há jovens que passam, estão fechando o verão E a voz me chama, é a hora do amor que a minha voz reclama É a hora do amor que a minha voz reclama E a hora do amor que a minha voz reclama É a hora do amor que eu vou A hora do amor que a minha voz reclama E pensamos em coisas que ganhamos a vida Hoje não chega a mais, depois a paz Mandar a salvação que ganhamos a vida Mandar a salvação que ganhou a vida